Um minuto pra eu te ligar, agora já são cinquenta e sete Segundos e o tempo não para de rodar Agora já são quarenta e oito e continua se esgotando Agora tá perto dos sete e eu tô digitando Em três, dois, um Não volta com ele não, não aguento ver os seus status que tá namorando Não volta com ele não, e desligou na minha cara a ligação Não volta com ele não, não aguento ver os seus status que tá namorando Não volta com ele não, e desligou na minha cara a ligação Um minuto pra eu te ligar, agora já são cinquenta e sete Segundos e o tempo não para de rodar Agora já são quarenta e oito e continua se esgotando Agora tá perto dos sete e eu tô digitando Em três, dois, um Não volta com ele não, não aguento ver os seus status que tá namorando Não volta com ele não, e desligou na minha cara a ligação Não volta com ele não, não aguento ver os seus status que tá namorando Não volta com ele não, e desligou na minha cara a ligação Não volta com ele não, não aguento ver os seus status que tá namorando Não volta com ele não, e desligou na minha cara a ligação Não volta com ele não, e desligou na minha cara a ligação Não volta com ele não, e desligou na minha cara a ligação E desligou na minha cara a ligação